Rapaziada, olhando nosso calendário hoje temos jogos aqui ó, Liga dos Campeões, Campeonato Francês, muita coisa rolando, mas não se esqueça de deixar o seu like, beleza? É importante, apoie a série, deixe o like, se inscreva no canal, tá rolando vídeo aí bastante pra vocês, né? Tem foot draft, tem shorts, tem vídeo aqui também da série, tem outros vídeos que vão acontecer ainda, então dê aquela moralzinha pra gente, deixe o likezinho. Ah, inclusive, muito obrigado quem participou na live ontem, foi bem da hora, foi bom e foi bem legal também conversar um pouquinho com vocês, sempre é bom, né? Então, muito obrigado. Vamos pro jogo contra o Stage Reigns, tá? Time titular, tudo certo, bora lá, bola rolando. E, mano, eu tava vendo os comentários, né? Teve gente que comentou o seguinte, Lucas, já que você quer fazer mais de 100 gols ou 100 gols, né, na temporada, não brinca tanto, chega na cara do gol e faz o que tem que ser feito, né? Faz o simples, faz o feijão com arroz e marca o gol. E é verdade, vocês têm um ponto aí de razão gigantesco, né? Que às vezes eu quero brincar muito, eu acabo perdendo gols aí feitos. Ao mesmo tempo, eu gosto às vezes de tentar fazer um gol diferente, um golaço, pra dar, sei lá, é mais divertido também, tá ligado? Não só chegar na frente, tirar do goleiro, bater no cantinho, mas eu gosto de dar uma inventada. Mas vou pensar o que eu vou fazer ainda, se eu vou parar de inventar muito, se eu vou continuar assim. Falar bem a real, eu acho que eu não consigo parar de inventar. Mas vamos lá, né? Mas realmente, pra eu conseguir fazer 100 gols, eu tenho que ser muito sério aqui na frente do goleiro. Tipo agora, pra fazer o primeiro, pra fazer o primeiro, pegou o goleiro. E eu fiz o certo, o goleiro foi bem demais. Já vem o PSG de novo, a gente dá uma dominadinha diferente. Tem uma entortadinha aqui, de novo eu vou, hein? O Stade não tá marcando bem, Stade e Reis não tá marcando bem. Lá vem ele de novo pela ponta. Agora vai entrar, não, o goleiro tá demais. Murite é o nome da féria. Dois milagres. Escanteio. Tentou. Olha o chute, desviou, escanteio. Escanteio, vamos tentar aqui a cabeçada. Que isso, mano? Cruzou, cruzou mal, né? De novo a gente tem mais uma chance de arrancada por aqui. Conseguiu escapar, veio o Busa ali por trás e deixou, não. O Lozano tá aqui, mano. O Lozano é um bom jogador, né? Tá aqui no Stade e Reis, cara. Interessante essa contratação do Stade e Reis. Os caras tão fechadinhos, duas linhas de quatro, mano. Ai, passei errado. Vai, 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 desiste não, pô. Vamos junto. Isso, valeu, valeu, valeu pela briga. Rafael Leão toca, a gente deu uma giradinha. Vamos levando, vai passar lá, ó. Isso, boa bola, bora. Pra fazer o primeiro no primeiro tempo ainda, não vai dar. Esse time aí veio só pra se defender e tá conseguindo, né? O primeiro goleiro fez dois milagres. E eles ficaram só na defensiva e blanqueou o nosso ataque ali, velho. De alguma forma eles tão conseguindo segurar o PSG. Boa arrancada. Deu tapa na frente. Será que vai entrar agora? Será que vai entrar agora? No cantinho! Não! Eu já tava saindo pra comemorar, mano. Não é possível. Que isso, velho? Inacreditável, velho. Inacreditável. Vamos lá, de fora da área. Pegou o goleiro. O combate é Murite versus Lucas e o Murite vai se dando bem. Escanteio. Tira a zaga. Que de Jong vai aprontar. Olha o Rudiger. Bateu mal. O último amene. Rafael Leão foi de centroavante. Eu virei ponta, tá? E a gente já se manda. Cortezinho pra dentro. Pedaladinha. Procurando espaço. Boa bola. Cruzou lá atrás. Tira a zaga. Impressionante, mano. Os caras tão conseguindo segurar. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Gira a bola. Gira a bola. Tem que chutar, pô. Então vamos chutar. Agora foi. Gol! Toma, goleiro. Vai, vai. Sai. Sai. Não atrapalha a minha comemoração também. Até a minha comemoração, o cara quer bloquear. Que isso, velho? Tem que tirar a zica dessa partida aí, mano. Dá uma difícil. Vocês viram que a gente tava tocando na frente da área deles. Ninguém chutava. Não. Vamos resolver esse negócio aqui agora. O que é mais do que fazer o básico? É isso aí, ó. Isso aqui é super básico, né? Recebeu, virou, chutou. 1 a 0. O goleiro não atrapalhou dessa vez. A trave não atrapalhou. Conseguimos tirar a zica da partida. Mas já dominou protegendo bem, né? Pedaladinha. Agora o cara foi bem. Primeiro ataque deles no jogo. Primeiro ataque deles no jogo. Meu Deus. O inacreditável aconteceu. Primeiro ataque deles. Eles marcaram, mano. 100% de aproveitamento no chute. É mole. Parece que era pra gente empatar de qualquer forma esse jogo, pô. Olha o lançamento do Marquinhos errado. Vamos tentar resolver a parada ainda, gente. Mas não sei não, hein. Boa bola. Vai embora, Leão. Tem que fazer esse gol, Leão. Tem que fazer esse gol, Leão. Tem que fazer o gol. Isso! Gol! Rafa Leão marca. Pronto. 2 a 1. É o outro Rafa Leão nessa temporada. Que eu falei pra vocês, né? O cara tá jogando bem, mano. E geralmente ele chuta é gol. Impressionante. Boa. Boa. De Jong. Bolão, mano. A gente vai pra dentro, ó. Postou na velocidade e ganhou. Tentou atrás. Boa bola. Scarlett chutou mal. Trava o chute. Não afasta. Ah, que toque foi esse, pô. Morre a jogada. Final de jogo, o PSG vence por 2 a 1. Resultado bem estranho. A gente não conseguia marcar de jeito nenhum. E aí eles foram lá chutar uma vez e fizeram o gol. Um jogo que... Mano, quase que a gente toma um empate aqui. Olha só. Uma finalização e um gol. Impressionante. Os caras jogaram na defensiva o jogo inteiro. Eles tomaram um gol. Eles foram lá e empataram a partida. Impressionante. Bom, a gente tem agora a Champions League, tá? E olha só. O Rodrigues, do Dinamo Kiev, é o artilheiro, junto com o Gakipo e também o Ander. Os três têm cinco gols. A gente tem dois gols, se eu não me engano. E a gente vai enfrentar agora, gente, o Dinamo Kiev, que tem o artilheiro da competição e venceu o seu primeiro jogo. O jogo contra o Clube Bruges. Jogo importante. Champions League a gente sempre dá mais uma atenção, né? Uma atenção especial. E geralmente o Lucas joga muito na Champions League. Então vamos com tudo pra cima. Matar esse jogo aqui, se possível. e marcando o gol, que é melhor ainda. E a bola tá rolando, hein? A bola tá rolando. O Rodrigues é o cara, não é? O artilheiro? Não pode deixar ele jogar, não. O ascenso. O Pov tá batendo. Não deixou eu driblar, não. Vamos deixar o cara... Isso, Dalô. E já tem recuperação na posse de bola. Olha o tapa, hein? De Jong manda muito no lançamento. A gente já traz... Nossa, mano. O que foi isso, velho? Recuperei a bola, pelo menos. Lance bizonho. Boa bola. Saiu o goleiro. Driblou, bateu. Gol! Eu falei, o cara é o dono da Champions. Não tem jeito, é o patrão. Cara, que bola do leão, hein? E aí, ó. A frieza do homem. Tirou o goleiro. E depois faz o gol, né? Depois de um lance, ele meio estranho. A gente foi dar um toquezinho, a bola voou. A gente consegue resolver no mesmo lance com o gol. 1x0. Que bola, hein? Rodrigues domina. Entrou, bateu. Dona Aruma não soltou. Andou bem. Opa! Uma chegada violenta ali. Tá maluco. Ficou sentindo, hein? Sorte que não machucou. Ganhou o cartão amarelo Rodrigues. O Gerson Rodrigues. Tá maluco. Olha lá, mano. Que chegada forte, na moral. Nem acertou a bola. De Jong monstro. Monstro na recuperação de bola. Bola pra ele. Lá vai ele. Vai fazer mais um. Vai fazer... Não, pegou o goleiro. Voltou pra gente. Vai, 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 vai. Driblou. Tenta achar um espaço aqui. Deu uma giradinha. Vai chutar. Travado de novo. Mano, a gente perdeu um gol. Feito demais. Feito demais. Eu fui fazer ali o simples. Marcação dos caras. Tá bravo. Rolou a tabela. A gente saiu caindo. Saiu carregando a boa. Boa arrancada. Traz pra dentro. Vai bater pra fora, mano. Pra fora. Final de primeiro tempo. O Dinamo não jogou tão mal não, tá? Mas a gente perdeu uma chance ali que eu vou falar pra vocês, hein? A gente correu o meio campo inteiro sozinho. Sem pressão. E finalizamos o fraco. O goleiro pegou. Já vamos dançando aqui pra frente dos caras. Ai, driblamos dois aqui bem. Tocou. Ascensio. Devolveu. Vai girando. Pua. Ai, Ascensio. Demorou, né, cara? De Jong tá jogando muito. Tocou no Rafael Leão. Toca no Lucas. Devolve no Leão. De Jong bateu. Defendeu o goleiro. Esse goleiro é bom também, hein? Já deu pra ver que o goleiro é diferenciado. Escanteio. Vamos brigar aqui. Cabeçada não. Conseguiu proteger bem. Saiu bem bonito. Ai, caramba. Mano, não deu pra tocar. Tava pressionado. Tava sendo empurrado ali. Não deu pra fazer o passe. Diramos que ele vai fazendo pressão no final aí do jogo. Donnarumma. Donnarumma. Tô livrezaço, mano. Boa, boa, boa. Bora na corrida. Tá acompanhando bem. A gente já botou o corpo na frente. Se manda. Vai fazer agora? Ah, mano. Essa bola não tá entrando hoje, velho. Só porque eu falei que ia fazer o feijão com arroz. Do simples. Parece que não tá funcionando. Cara, geralmente a gente marca esse gol. Tá? Essa bola tirando o goleiro assim. Hoje não tá entrando, pô. Os caras chegando aí. A gente vai tomar esse gol de empate se não cuidar. Boa bola. Tá livre. Esse cara vai tocando. Quem chega? Faz a falta aí. Isso. Não precisa fazer falta não. Deixar um cara perdidinho, hein, mano. Livre e lindo. E aí partiu. Tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol. Lá vai ele. Lá vai ele. Bateu forte. Toma. Gol. Um golaço. A bola foi no ângulo. Começando pelo drible lá no início, mano. A gente destruiu o cara, velho. A gente destruiu o cara. E depois aí pegou uma arrancada linda. Soltou o pé pra fazer o segundo do PSG. E o segundo dele. É isso. Pra gente anotar mais dois gols na competição. Mais três pontos do PSG. Começando bem aqui a Liga dos Campeões com duas vitórias em dois jogos. Bom, no francêsão a gente tá aqui na liderança artilharia com onze gols em oito partidas. Inclusive a gente tá dominando também a assistência com quatro. Mas tem outros jogadores também ali na briga. E agora a gente tem o Nice pela frente que tem 15 pontos. Tá na quinta posição. Um jogo interessante. A gente tá invicto por enquanto. Uma campanha bem boa do PSG. Apesar dos resultados apertados. E tá brigando também aqui ó. Pela seleção da semana, né. Quer dizer, melhor jogador da semana. Não seleção da semana. Vamos ver se a gente leva esse prêmio. Vambora, hein, gente. Mais um jogo. Mais uma vez em busca de mais gols. Nosso objetivo é claro e difícil. Sem gols na temporada. Eu vou falar bem a real pra vocês, mano. Acho que vai ser o objetivo mais difícil da nossa carreira. Por quê? Conquistar os títulos. Pode acontecer de a gente perder ou não. Mas a gente já conquistou todos. Ah, que defesa, mano. Não é possível que as bolas não estão entrando hoje, pô. A gente já foi campeão de tudo basicamente. Tá? Claro que eu quero ganhar Champions League com o PSG. E a gente pode perder eventualmente. Ou nem chegar na final. Só que, cara... Para o nosso jogador ser apelão, né? E a gente conseguir levar os times para as finais. Os títulos eventualmente vão rolando. Agora fazer 100 gols na temporada já é mais difícil. Vamos ver se vai rolar mesmo. Mas é o nosso objetivo. A gente vai girando bem o jogo. Cruzamento lá atrás. Tirou bem. Tchou a menina e o leão chutou. Pressão total do PSG. Ai, que bolão. Lá vem eles. Lá vem eles. Tem uma chance de ouro. Bateu o Donnarumma. Pegando sempre. Escanteio. Tentar ajudar aqui. Não deu. Não cheguei a tempo. Vai tocando a bola. O Wilson. Bateu. Tchou a menina e deixou. Mas escanteio para os caras. Os caras estão bem. Quero ver. Boa. Isso. Rolou ali a bola bonitinho. Vamos pegar essa ponta aqui. Vamos para cima. Botou na frente. Tem uma chance de ouro. Lá vem ele. Para fazer. Para fazer. Para fazer. Gol. Nossa senhora. Levanta, filho. Vai comemorar. O PSG abre o placar. Faz o primeiro. Uma arrancada linda. Arrancada característica. Não tem jeito, né? E chama que tem dancinha. Vai. Pode dançar aí. Cara, eu fiquei pensando. Chuto forte. Tiro do goleiro. Chuto forte. Tiro do goleiro. Drilo do goleiro. Vou chutar colocado. Deu certo essa vez. Roubou uma bola. Faz o gol. Leão. Esquece. Leão está demais. A gente está fazendo uma dupla aqui, mano. Muito forte. 2 a 0. O PSG fez uma pressão alta. O De Jong também entrou como uma luva nesse time. Choumeninho rouba. Lucas toca. Leão manda para o fundo do gol. Olha o Leão carregando. O que ele vai fazer? Boa bola do Leão. Opa. Foi falta. Nem encostou na bola. Mano, nem encostou na bola. Na moral. Marcação vem em cima. A gente vai conseguindo escapar. Boa bola. Por que o Leão não virou e foi correndo, mano? Tá, time. Por favor, né? Periu essa bola aí. A bola ficou com eles. Boa bola. Boa bola mesmo. Boa bola mesmo. 10 minutos para o fim de jogo, mais acréscimos. Vamos para dentro. Para a esquerda. Solta o pé. Apaulada. Defesaça, mano. Escanteio. Bola lá atrás. Quem chega? Tio Amelie. Van Dijk briga. Lá vem a bomba. Defesaça. É mais escanteio. O bola está viva. Chutou. Quem chuta, De Jong. Bateu. Pode ficar com eles. A expressão do PSG no finalzinho. Bola com a gente ainda. Sai dessa zona aqui. Deu uma giradinha. Conseguimos escapar. Escanteio. Mais um. A gente já venceu a partida, mas queria marcar mais um golzinho. Será que a gente consegue? De Jong. Ah, não. Agora o justi vai acabar. Voltou, não. Não deu mais tempo de nada. 2x0. 2x0. Seguimos aí. Nosso objetivo de marcar 100 gols. Não estamos conseguindo marcar muito gol no Campeonato Francês, né? O Francês sempre está sendo só um golzinho, pô. Bom, apesar de estar marcando só, só. Vou falar assim só porque nosso objetivo é muito audacioso, né? Fazer 100 gols em uma temporada. A gente tem bons números, gente. 13 jogos, 19 gols e 5 assistências, né? A gente tem bastante assistência também nessa temporada. E temos uma nota boa de 8.5, tá? É isso. É tentar marcar o máximo possível. A gente já tem outro jogo agora. Inclusive, chegamos a 50 jogos pelo PSG. A gente tem 66 gols ao total. 23 assistências. 21 anos e nosso valor de transferência está em 177 milhões. Eu queria também saber qual é o recorde, né? Na artilharia do Campeonato Francês de todas as edições. Para a gente tentar bater isso também. Bora para mais um jogo, Stade René. Bora para o jogo. Vamos que a pelota já está rolando esse gramado maravilhoso. Stade René e PSG. Já comecei errando, né? Vocês viram ali, né? Apertei o botão errado e deu nisso. Que bolão, hein? Que bolão. Lá vem os caras. Quem fecha... Tocou atrás o chute do Naruma e já começou a fazer um milagre. Vamos tentar puxar um contra-ataque. Se o Bukele não demorar, né? Já perdeu o contra-ataque. Pô, escapamos do primeiro. Rabiscando. Tocou no Leão. Boa bola no Leão. Lá vem o Leão. Na verdade o Gertruida. Toca atrás. Procura espaço. Bateu. Não deu. Leão sempre fazendo ligação boa e rápida. Aí vem na velocidade. Ganhamos. Lá vai o Homem. Lá vai o Homem. E agora funcionou. Gol! Agora funcionou. Finalmente. Finalmente. Funcionou. A finalizaçãozinha baixinha. Só pra tirar do goleiro, né? Essa é aquela humilhante. Só pra tirar bem do goleiro, mano. Ó, a gente ganha a velocidade. Escapou. E o Tapinha só pra tirar do goleiro. A Ascenso já toca pro Lucas. O Lucas já vai pra cima do marcador. O zagueirão não deixou, hein? Não deixou o Leão. Fez a pressão alta. Sai bem. Sai bem. Boa, 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 boa. Vai cruzar. Toca atrás. Conseguimos tirar. Vamos abrir lá, ó. O jogador foi boa. Cruzou lá atrás pra gente. Nossa. Que lindo gol, velho. Que lindo gol. Vem pro abraço. A jogada toda foi linda. A gente trabalhou muito bem a bola. Achou o lateral direito lado pro lado. Ele fez um cruzamento na medida. Ó lá. A gente se posiciona atrás da zaga muito bem. E acaba batendo bonito de esquerda. O goleirão ali também. Caiu todo errado, mas tava difícil. E já tem substituição, hein? O Stade René já faz substituição com... Quantos minutos? 32 minutos do primeiro tempo. Desespero pra não tomar goleada. Os caras tão errando tudo. The Young, Lucas, Leão. Vamos tentar botar na frente essa bola. Fiz a finta diferente. Deu ruim. Opa. Já recuperamos. Deixou pro Leão. O homem é matador. Rafael Leão na frente do goleiro. Ele não perde. Vocês tão vendo, né? Já faz uns três episódios que ele recebe na frente do goleiro. Ele solta o pé. 3x0. A gente vai liquidando. O Stade René vai tomando uma sova dolorida. Rapaz, vem mais, tá? O cara não deixou correr. A sorte dele. Se não, era mais um. 3x0. Vamos com uma dor de cabeça gigante. Pro intervalo, o time adversário. Pô, mola. Pô, mola, sense. A gente foi pra cima, driblou. Já veio outra. Foi falta, né? Tava fazendo a fila. O cara veio e parou na falta. Vamos lá. Ponto tá de fora da área. Não deu. Tinha direção. Bora, bora em mim, bora em mim. Vamos bater de esquerda. Salvou o goleiro agora. Faz. Tá lá. Vou vê-la. Gol. 4x0. O PSG vai aplicando uma goleada. Linda pra cima do time adversário. Mano, o time tá sem dó nenhuma. Eles tão defendendo mal. Então assim, a chance de tomar mais é grande, hein? Ó, só jogando errado. Já fez a fita ali na velocidade. Já bota na frente. O homem é embaçado. Se manda. Cortou. Ah, o cara acompanhou direitinho. Acompanhou direitinho. E nesse momento, vocês falam, por que que não chuta normal, né? Verdade. Vocês têm razão. Mudou bem. Escapou. O homem tá demais também. Vai pra cima. Segura. Deu uma brincadeirinha. Ué, não escanteio não? Tá maluco. Final de partida. 4x0. Dois do Lucas. Um do Leão. Do Rovela. E vencemos bem, hein? Poderia ter feito mais. Faltou um hat-trick nesse episódio também, né? Vídeo passado não rolou um hat-trick. Esse também não. A gente marcou dois gols aí em duas partidas. Mas faltou aquele hat-trickzinho. Pra dar aquele up no nosso objetivo geral, que é marcar 100 gols. Rapaziada, foi um vídeo da hora. A gente venceu bem, né? Não saiu nenhum golaço absurdo. Mas, ó. Tivemos boas vitórias na Champions. Campeonato francês. Teve dois amistosos da seleção brasileira que eu simulei e pulei, né? Tô mostrando agora pra vocês. O empate com a Argentina e uma vitória contra o México. E no próximo vídeo voltamos aí já com Champions League, tá? Terceiro jogo na Champions. E também em busca aqui da artilharia, ó. A gente tá com quatro gols já. O Gakupo tem seis. A gente vai alcançar ele. A gente só tem dois jogos. Então prepara, Gakupo. A gente vai passar você. Tamo junto e até mais.